Câmeras de segurança mostram quando a vítima foi interceptada pelos indivíduos armados a mordo de uma moto. O local fica no perímetro urbano da MGC 418, em Teófilo Tônico. O jovem parece perceber que estava sendo seguido. Ele anda, se afasta das duas pessoas que estavam com ele e olha para trás. É neste momento em que uma moto se aproxima. O garupa saca a arma e efetua vários tiros. O rapaz corre, mas já é tarde. Ele foi atingido e ferido gravemente, não resiste e morre no local. Por outro ângulo, é possível verificar que neste local onde houve os tiros, várias pessoas estavam em frente a um estabelecimento. A maioria entregadores. A vítima, ao correr dos tiros, passa praticamente no meio deles. As pessoas se assustam, se abaixam e até se jogam no chão. Por sorte, ninguém foi atingido. Logo em seguida, os indivíduos passam a bordo da moto e seguem em direção ao bairro São Jacinto, tomando rumo ignorado. De imediato, as guarnições deslocaram até o local do fato e no local foi possível identificar um indivíduo caído ao solo, ferido por disparos de arma de fogo. Foi acionado o SAMU para ser prestado socorro a este indivíduo. Contudo, este evoluiu a óbito ainda no local. De acordo com a polícia, a vítima caminhava ao lado da mãe e da namorada, sentido centro-bairro. Ele estava em direção ao São Jacinto, onde mora, quando foi vítima dessa emboscada, aqui nas proximidades da entrada do bairro Matinha. A polícia realiza levantamentos para tentar descobrir se os criminosos que estavam a bordo da motocicleta já estavam monitorando este rapaz. Temos duas testemunhas que estavam junto desta vítima no momento dos fatos. E segundo o relato dessas testemunhas, eles estavam retornando da unidade de pronto atendimento aqui, a UPA central da nossa cidade, em direção à residência das testemunhas e do indivíduo. O rapaz, morto pelos tiros, foi identificado como Rafael Rodrigues dos Santos. Ele tinha 22 anos de idade. O indivíduo foi identificado e foi possível perceber que ele já possui registros anteriores, passagens antecedentes, pelo crime de tráfico de drogas. Preliminarmente, a perícia recolheu ali 13 cápsulas que foram efetuados disparos de arma de fogo.